Feiras e Negócios, um oferecimento Acrimet, a criatividade a serviço da organização. Olá, começa agora o programa Feiras e Negócios. Hoje você verá um pouquinho das novidades, curiosidades, tecnologias, de diferentes eventos que aconteceram esta semana em todo o Brasil. E olha, esta é a missão do Feiras e Negócios. Afinal de contas, uma feira dita para onde caminha um setor da indústria. E por isso, no programa de hoje, não será diferente. Além destas matérias, você verá também um pouquinho dos melhores momentos nacionais e internacionais do Feiras e Negócios. Vamos lá, o programa oficial das feiras está no ar. O país vive hoje uma série de, vamos dizer, de problemas e de momentos que têm se apresentado como agentes complicadores, eu diria, para o mercado corporativo. Eu tenho muito prazer de estar falando com o doutor Paulo Moraes, um velho amigo, e está aqui na qualidade de como consultor, já que é uma pessoa que conhece bem este mercado corporativo. Neste momento, o apoio jurídico para as empresas é fundamental, não é, Paulo? Bom dia, Cacá. Sempre uma alegria estar com você. Você fala de um tema que, no momento que o país vive um grande problema, uma grande crise política e econômica, que faz com que alguns segmentos de economia e algumas atividades tenham grande dificuldade, é lógico que você passa a ter problemas internos jurídicos brutais. Existe uma pesquisa que diz que o número de recuperações judiciais do ano de 2015 chega quase ao dobro do que ocorreu no ano de 2014. Isso é só apenas um indicativo da grande dificuldade que as empresas passam. Então, nesse cenário, é lógico, é importantíssimo que ela esteja acompanhada de bons profissionais para orientar e tentar diminuir o máximo possível os impactos, porque isso gera impacto na atividade econômica da empresa, mas com reflexos jurídicos nos tributos que, eventualmente, deixam de ser recolhidos, de fornecedores que deixam de ser pagos. São questões delicadas que o acompanhamento de um bom profissional, talvez, diminua esse sofrimento. Doutor Paulo, neste momento, as ações que são mais recorrentes, vamos chamar desta maneira, eu diria que eu acho que são ações movidas em segmento trabalhista, em segmento tributário, não é? É, na verdade, eu costumo brincar, a atividade de risco no Brasil não é, eu costumo colocar o bombeiro, o piloto. Essa é empresário. Essa é empresário, é a grande atividade de risco no país. O empresário, quando assumiu a posição de empreendedor, ele mal sabe de quantos riscos ele está assumindo na vida. Então, é lógico que, em um momento de crise, de grandes dificuldades, essas colocações que você colocou, o trabalhista, o tributário, os fornecedores, são os pontos sensíveis. Uma gestão incorreta e mal conduzida de ações da ordem do direito de trabalho, que, para mim, precisaria ser mexida nesse país, que, infelizmente, é algo incompreensível que ainda funcione desse jeito. É uma justiça que, na verdade, em vez de apaziguar relações, ela estimula a demanda em mais e mais e mais ações. Mas, na verdade, com esse cenário e com essa realidade, nós precisamos, efetivamente, de profissionais orientando, porque isso pode ser o fim de uma empresa. A gente está, quem milita na área empresarial, está acostumado a ver isso. Ações trabalhistas, excesso de execuções fiscais, se mal orientadas e conduzidas, levam ao fim da atividade empresarial. O que você recomenda, vamos dizer, para os empresários que nos assistam nesse momento? Primeiro, eu acho que o acompanhamento jurídico de uma empresa é fundamental. Aquela história de tudo que se faz, tem que consultar o advogado. A própria OAB preconiza esse processo. Mas eu acho que é muito importante o papel do advogado nesse momento. Eu acho que mais do que nunca. Porque, efetivamente, as empresas agora precisam saber que caminho adotar. Uma coisa é o gestor, no dia a dia, lidando com a nova realidade, tentando ajustar a sua atividade na nova realidade. Outra coisa são os reflexos jurídicos que isso gera. E, por isso, a importância de ter um profissional, nesse momento, acompanhando ele para que ele adote a decisão menos impactante de forma negativa na sua atividade. É muito importante, Cacá, porque, como eu disse, esse mal conduzido pode levar ao encerramento da atividade de empresa. Excesso de ações trabalhistas, execuções fiscais, descontrole com seus fornecedores e banco. É o fim da atividade. É o fim da atividade. Um dos maiores especialistas nesse mercado é que nos deu o privilégio de estar orientando um pouco as pessoas sobre isso. Doutor Paulo Moraes, muito obrigado, muito sucesso. E eu estou à sua disposição, viu? E eu que agradeço, Cacá. Obrigado. Vamos lá. E a gente continua. Até já. Como é tradição no programa Feiras e Negócios, o nosso roteiro de gastronomia de Labruna, a gente faz esse trabalho porque esse moço aqui, o seu João de Labruna, o Zé Mário, são as pessoas que mais conhecem os principais restaurantes desse país. porque eles fornecem essas cadeiras sensacionais para esse grupo, para vários grupos. E hoje o João de Labruna nos trouxe numa surpresa, um negócio impressionante aqui, João. Que coisa sensacional essa casa aqui. É isso aí. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer ao Aragão, em nome de todo o grupo BGA, de nos ter aberto as portas do Rancho Português para mostrarmos esta casa, este ambiente que a gente tivemos o privilégio de decorar. É uma parceria muito antiga. E mostrar também um pouco do que o Rancho Português proporciona aos seus clientes. Olha, eu fiquei impressionado aqui, Aragão. Você é um cara que tem 35 anos de mestrado na área da gastronomia, conhece tudo e hoje como o principal executivo aqui dessa casa, do Rancho Português. Que coisa sensacional. O grupo BGA tem hoje mais de 150 casas. Nós estamos falando de 15 mil funcionários aqui e fora do Brasil. É verdade. É um grupo que começou há mais de 50 anos atrás, com padarias, depois foram se expandindo nos negócios de estradas, que são postos de gasolina com restaurantes mais simples, e depois para uma área de restaurante mais sofisticado, como é o nosso caso do Rancho Português. Então, temos casas aqui, temos no Rio de Janeiro, tem em vários lugares do Brasil, inclusive fora do Brasil também. No Japão, temos várias casas lá e também na Itália. E aqui em São Paulo, realmente, é onde os negócios se concentram. E o Rancho está fazendo dois anos agora no final do mês e é sucesso absoluto. É uma casa que passa mais de 10 mil pessoas por mês aqui. Mais de 10 mil pessoas por mês aqui. Agora, você nos brindou com um dos pratos portugueses mais tradicionais, o bacalhau alagareiro, é isso? É verdade. O bacalhau é o que predomina aqui de modo geral, mas nós temos um diferencial também, que é o leitão abairrada. Tivemos um trabalho até muito difícil, porque tivemos que trazer pessoas de lá para treinar, para como criar os leitões. Nós temos criação própria aqui no interior de São Paulo e o leitão abairrada também é um destaque aqui no nosso cardápio. Mas, realmente, a predominância é o bacalhau. Agora, aqui, quando a gente fala de roteiro de gastronomia, quando as pessoas vêm para cá, além de estarem aqui com a história do João, do Zé Mário e com o Aragão, você tem aqui um armazém português típico, que é maravilhoso, com frutas secas, uma adega sensacional, tudo que se possa querer aqui, o pessoal vai embora daqui, completo. É verdade. Nós temos mais de 700 rotos de vinhos portugueses. Nós ganhamos já por dois anos consecutivos com a melhor carta de vinho portuguesa do Brasil. Temos uma variedade muito grande em azeite, temos louças portuguesas, algumas brasileiras também, e temos uma variedade grande realmente no importe, como o senhor mesmo falou, de frutas secas, de cereais, de várias coisas. Tem panelas, é bastante variado. Realmente, é uma casa completa. Zé Mário, muito obrigado a você e ao João por ter nos dado essa dica aqui. A gente trabalha muito, às vezes não tem tempo de ir nos restaurantes, né? Então, a gente pediu ajuda para os universitários aqui. Precisou e obrigado. Obrigado a você, Cacá. E obrigado ao Aragão e à família Alves pela confiança que tem na Adela Bruna, pelos produtos da Adela Bruna que tem no Rancho Português, no América, em todas as casas do grupo. Agradeço ao Aragão pela simpatia, pela acolhida dele aqui. Obrigado, Aragão. Bom, agora, vamos, nos resta aqui, fazer um brinde aqui, para esse final aqui, feliz. Porque final feliz é vir para cá, experimentar um bacalhau alagareiro aqui. Parabéns. Obrigado. Obrigado. E a saúde. Então, eu quero aproveitar a presença do nosso embaixador, Joseph, aqui na Intermodal, para ser o escolhido para apresentar você com o kit da Acrimet, que é o nosso parceiro, para que você se organize melhor. Você é um homem super organizado, como embaixador da Bélgica. Eu tento de estar bem organizado, sim. Mas esse aí é um gift do programa para você, para que você tenha cada vez mais sucesso. Muito obrigado. Estou muito feliz de poder receber esse presente. E isso vai mesmo melhorar a minha motivação. Estou muito feliz de poder receber esse presente. Muito obrigado, embaixador. E a gente continua. Até já. Aqui estamos na Escolar Office Brasil, a feira mais focada do segmento escolar e, fundamentalmente, no segmento office. Motivo pelo qual nós viemos mais um ano e mais uma vez falar com o Alexandre Ramalho, gerente de trade marketing da Acrimet. A nossa Acrimet, que vai para mais de 30 países, que toda semana a gente fala, em todos os programas, a gente tem muito orgulho e muito prazer de estar aqui. Alexandre, eu sei que tem muitas novidades, e eu sei que o segmento office está andando muito bem. A Acrimet, no Correio, nesses últimos anos, não deixa de fazer lançamento. Então, todo ano, aqui na feira, nós lançamos algum produto novo. E esse ano, estão aumentando mais o nosso mix de produto, lançando uma variação de um produto que já é consagrado da Acrimet, que é o nosso quadro multiuso. Estamos com um produto que é muito versátil, utilizado em vários comércios, elevadores, que é o quadro de aviso. E agora, nesse ano, estamos lançando, até por uma requisição do mercado, uma variação de tamanho. Então, nós estamos lançando agora o quadro multiuso A3, um formato A3 e também o formato A5, para completar essa família dos expositores. Agora, uma coisa importante, o Brasil, todo mundo sabe, todo mundo está cansado de saber, de ouvir falar dos momentos econômicos, de algumas retrações do mercado, a Acrimet, com tudo isso que o Brasil, o que está acontecendo hoje, está indo muito bem e mais do que isso. Tem um empenho e tem uma elevação nas exportações, não é? É, o mercado nacional, o mercado interno, realmente passa por um momento... Sentindo, está. É, está sentindo um pouquinho. Mas a Acrimet vem colhendo, assim, nesse momento, o fruto de um trabalho que já vem de alguns anos, que é do nosso departamento de exportação. A Acrimet já exporta para mais de 30 países e o nosso mercado de exportação está indo muito bem. Então, em termos global da nossa empresa, a gente consegue, assim, nesse momento de uma certa turbulência no mercado nacional, compensar isso, vamos dizer assim, de uma certa maneira, com o bom volume de exportação que estão tendo nos últimos anos, nos últimos meses. Eu acho que é muito legal isso. Isso é um exemplo. Quando a gente fala das empresas, diariamente, e a gente sempre faz questão absoluta de presentear os nossos convidados, os nossos entrevistados com o Office Kit da Acrimet, todo mundo fica muito feliz em receber isso. Aliás, agradeço aqui ao Sr. Luiz, à família Gastaldo, porque é um apoio incondicional que a Acrimet está conosco há muitos anos e é muito legal ter a participação de vocês. Todo mundo adora ganhar esse kit, viu? Tem gente que fala assim, quando é que você vai me entrevistar para me dar um kit da Acrimet? É, o kit é muito versátil, né? São vários produtos da Acrimet que mostram a qualidade do produto. Então, realmente, é um presente de bom gosto. Muito legal. Parabéns pelo avanço, pela superação e, mais uma vez, agradecemos a família por estar conosco. Muito obrigado, viu? Obrigado. A Acrimet que agradece. Obrigado. E a gente continua na Escolar Office Brasil. Até já. Como o nosso negócio é falar de negócio sempre que podemos, a gente não podia deixar de falar de uma grande novidade de um parceiro nosso de muitos anos, a Lemarque. Camisaria Lemarque, que tem uma das camisas mais bem feitas desse país, tudo produzido aqui no Brasil e que tem um trabalho fenomenal. São verdadeiros artesões do que fazem, no que fazem. E a camisaria Lemarque está agora, além dos costumes e todos os produtos que eles disponibilizam, que, aliás, muitos dos quais nós utilizamos, está abrindo uma rede de franquias. Ronaldo, essa é a grande novidade. Isso é maravilhoso, hein? Sim, a gente está abrindo essa nova loja, uma loja modelo, para as franquias que vão abrir para todo o Brasil. e é um projeto totalmente novo, totalmente diferente do que a gente tem hoje. Vamos passar as outras lojas também para esse modelo, como essa. E é muito interessante que a gente está focado bastante na camisaria, em exposição dos produtos dentro da loja, onde a pessoa pode tocar os tecidos, olhar a modelagem, olhar a costura, a qualidade do produto, É muito legal. Imagine o seguinte, esse produto deles tem um giro muito grande para quem está pensando em abrir um novo negócio. Franquia de camisaria, existem poucas, principalmente porque ele tem um padrão de qualidade muito legal. As pessoas, é um produto que gira muito. Haja vista as lojas, a loja que ele tem lá no Shopping, no Outlet Premium, que é um sucesso. A sua loja de Brasília. Loja de Brasília, também sucesso total de venda. Vamos abrir uma loja o ano que vem no Rio de Janeiro, também no Outlet Premium. E essa loja aqui, modelo. No Shopping, no Parque Maia, que é a loja modelo nossa das franquias. Olha, a loja é muito bem finalizada. Para quem pensa em abrir um novo negócio, esta franquia da Le Marque é muito interessante. O segmento de camisaria é sensacional. Eu quero parabenizar o Ronaldo, a família aí. Obrigado pela confiança, por estarmos jogando juntos há tanto tempo. Com certeza. E parabéns pelo trabalho que vocês fazem, que é primoroso. É um negócio de artesanato. Muito obrigado, Carlos. E um prazer estar de novo aqui com você, né? E vamos entrar para dar uma olhada nos produtos, conhecer a loja direitinho. É isso aí. É só vendo para ver. A gente continua. Até já. Olha, vai aqui um agradecimento e umas palavras à família Salton. Essa família que tem o espírito dos obstinados, dos inquietos, dos exploradores. É exatamente isso que move para frente essa família maravilhosa. Que há mais de 100 anos continua alimentando esse espírito transformador e de liderança. Parabéns a Salton, parabéns pela paixão. e pelos produtos. A Acrimet usa a criatividade a serviço da sua organização. Seja no trabalho, escritório, na escola, em casa. A Acrimet tem a solução ideal para organizar tudo no seu dia a dia. Sempre com lançamentos e novidades, a Acrimet é a marca líder em organizadores corporativos, home office e para casa e oferece o material escolar mais premiado do mercado. Acrimet, criatividade a serviço da organização. A Acrimet é a marca líder A Acrimet é a marca líder